Vai lá, Tonho, desculpa. Como é viver sob a administração do Donald Trump? Hã? Como é viver sob a administração do Donald Trump? Como é viver sob a administração do Donald Trump? Hum... Sem comentário. Perguntou aí como é viver sob a administração do Donald Trump. Sem comentário, já diz tudo, já diz tudo, né?